A Estrela de Alvão Será para ti Outra que eu souber Será para ti Outra que eu souber Na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas Muito bela Afina a garganta Meu canjô Quando a luz se apaga da janela Perde a Estrela de Alvão Ao seu fulgor Perde a Estrela de Alvão Ao seu fulgor Perde a Estrela de Alvão Pequenina Se outra não vier Para arrender Dorme Dorme quem da noite É uma menina Deixa-a Deixa-a vir também Adormecer Deixa-a vir também Adormecer Adormecer Oh 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 Oh, 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 oh